Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. O Castelo do Vento A Peppa e sua família vão passar o dia fora. Peppa, George, hoje vamos ao Castelo do Vento. O que é o Castelo do Vento, papai? É um castelo num morro muito alto. O George gosta de castelo. Mas parece uma coisa chata, tipo, só para meninos. Não, Peppa, você vai adorar. Tem uma vista linda lá de cima do castelo. Dá até para ver a casa da vovó e do vovô. Uau! Vamos lá! Eu vou ler o mapa e a mamãe vai dirigir. Tem certeza, papai? Quando ler o mapa sempre nos perdemos e fica nervoso. Nós não vamos nos perder e eu não vou ficar irritado. Castelo do Vento, lá vamos nós. Já estamos chegando, papai? Ainda não. Querem jogar um jogo? Gostaríamos! Vamos jogar Eu Vejo. Está bem, eu vou começar. O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa e os outros tem que adivinhar o que é. Eu vejo com os meus olhinhos alguma coisa vermelha. Vermelha? Meu vestido! É vermelho! Não, não é o seu vestido. Hum... O carro! Isso mesmo! É o nosso carro! Sou eu! Eu vejo com meus olhinhos uma coisa azul. A camiseta azul do George. Não! É alguma coisa que está no carro? Não! Desistem! Sim! O seu! O céu azul! Ganhei! Papai, sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos. Se bem que esta estrada não está parecendo igual a do mapa. Ah, não, papai. Nós nos perdemos. Não nos perdemos. Então, como sair daqui para o Castelo do Vento? Espere só um pouco. Já sei. Vamos ligar para a vovó e o vovô. Não tem por que ligar para o vovô e a vovó. Acho o caminho até o castelo nem que leve o dia todo. Nós não temos o dia todo. Alô! Aqui é o vovô Pig falando. Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o Castelo do Vento. Por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa. E no momento ele está um pouco irritado. Eu não estou irritado. O melhor caminho é este. Fiquem na estrada principal até verem o Castelo do Vento adiante. Obrigada, vovô. Seguimos a estrada principal e procuramos o Castelo do Vento. Como eu pensei. Olha! É aquele o Castelo do Vento? Sim, é o Castelo do Vento. Vamos, carro. Vamos lá, carro. Você vai conseguir. Viva! A Peppa e sua família chegaram ao Castelo do Vento. Uau, é tão alto. Vamos entrar. A vista lá de cima é fantástica. Uau! Nossa, que vista. Mamãe, aquela é a casa do vovô e da vovó? Sim, é. É tão longe. Vamos olhar pelo telescópio. Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois. Uau! O telescópio faz tudo parecer maior. Estou vendo a vovó e o vovó. Olha, George! Bobó! Bobó! O George está acenando para a vovó e o vovô. George, bobinho. A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você. Já sei. Vamos ligar para eles. Alô! Alô! Vovô Pig! Estamos vendo vocês do Castelo do Vento. Acenem para nós. A vovó e o vovô estão acenando para nós. Adoro o Castelo do Vento. Minha prima Chloe. A Peppa e o George estão brincando no jardim. Para mim, George! Jogou a bola com muita força, George! Então, pelas regras, eu ganhei. Agora é minha vez. Ganhei de novo! Peppa! George! Hoje a sua prima mais velha, Chloe, vem aqui nos visitar. Oba! Prima Chloe! George, a Chloe é grande, como eu. Então, não fica triste se ela te achar muito pequeno para brincar. Eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois. A Chloe chegou! A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa. A Chloe é a prima da Peppa e do George. A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George. Olá, Chloe! Olá, Peppa! Olá, George! Até mais tarde. Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de pique! A Peppa adora brincar de pique. Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha. Ah! Só brincamos de pique porque o George gosta muito. Tá bem. Vou brincar por causa dele. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo. Peppa, tá com você. Vem me pegar! Está com a Peppa. Ela tem que correr atrás da Chloe e do George. Você não me pega! George, vai ser muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo! Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não! Não preciso de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem tentar pegar a gente. Vem pegar a gente! Você não me pega! Essa brincadeira é boba. Vamos brincar de outra coisa. Tá bem. Eu conheço um jogo que é para criança bem grande. Batatinha frita 1, 2, 3. Ótimo! Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente. E as outras se aproximam dela. Eu, eu! Eu quero ficar na frente! A Peppa é a Batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu! Volta lá para trás! Te peguei! Eu ganhei! Anda onde eu ficar pronta? Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a Batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Peppa, você se mexeu. Vai lá para trás. Não ajusto! Você demorou muito! Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá para trás. O George é o vencedor. Quer brincar de outra coisa? Vamos! Mas tem que ser um jogo de adulto. Já sei! Vamos brincar do meu favorito. É bem de adulto. George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama. George, se for pular em poças de lama, tem que calçar as suas botas. Eu também trouxe botas para você, Chloe. Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama. Ah, eu também. O George adora pular em poças de lama. Secretamente, a Peppa adoraria pular na poça. Mas ela quer parecer crescida. Eu acho que tem gente pulando na poça. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Parece divertido. É, parece. Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama. É, essa regra é boa. Vamos lá. Vamos lá. A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Mesmo meninas crescidas. Panquecas. Está na hora do chá. E a mamãe tem uma surpresa para todos. Hoje é um ótimo dia para panquecas. Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas. Todos adoram panquecas. Eu sou especialista em virar panquecas. Deixem comigo. Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão. Eu não fiquei irritado, mamãe. A frigideira é que estava com defeito. Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa. Primeiro, boto a farinha na tigela. Agora eu coloco um ovo. Agora o leite. E agora mexo tudo. Mamãe, deixa eu mexer. Mas é claro, Peppa. A Peppa adora mexer. O George também quer mexer. Não, George. É assim. Pronto, chega de mexer. Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas. A mamãe vai virar a panqueca. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai. A primeira panqueca é do George. A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George. Que delícia! Essa panqueca é para Peppa. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai. Melado! Melado! Hum, delícia! Essa panqueca é para a mamãe. Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe. A próxima panqueca é sua, papai. Aí vai poder nos mostrar como é que se faz. Hum, mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto. E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho! Eu acho que ela foi alto demais. Que pena! Essa era a nossa última panqueca. Não vai ser difícil pegar a panqueca. Puxa! O papai não alcança a panqueca. Não se preocupe, papai. Acho que sei como fazer ela cair. Vamos lá para cima, crianças. Venham comigo. O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar. Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou. Agora o papai tem a panqueca dele. Papai tem uma panqueca na cabeça. Você quer milado na panqueca? Sim, por favor. Um, dois, três, pronto! Deliciosa! Tomando conta da Peppa e do George. A mamãe e o papai vão sair. A vovó e o vovô vão tomar conta da Peppa e do George. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, babó! Oi, babó! Olá, meus queridinhos. Olá! Peppa, George, já para a cama agora. Boa noite, meus amores. Boa noite e durmam bem. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Mas que gracinhas. Agora vocês vão dormir. Tá, mamãe. Tão bem comportados. A mamãe e o papai estão saindo para jantar fora. A Peppa e o George são tão bons Eles caíram no sono assim que a mamãe Pig mandou Tomar conta deles é muito fácil George? George, está acordado? Que barulho estranho Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima Peppa, George, estão acordados? Puxa vida Estão dormindo profundamente Então não eram a Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira Eu não estou ouvindo nada Eu acho que agora eles dormiram mesmo Então vamos assistir televisão Jardinagem Hoje vamos falar de rosas Adoro programas sobre jardinagem A rosa Giftsgate tem bastante espinho Para rodá-la, comece aparando a cabeça E depois corte fora os brotos Vovó Peppa, George, deveriam estar na cama dormindo O George e eu não estamos com sono Podemos ver TV com vocês? Bem, pode ser que assistir um pouco de TV deixe vocês com sono Viva! As roças islandesas são uma rara alegria para os horticultores perspicazes Mas elas estão propensas a murchar em habitats temperados Este programa é muito chatinho Oh, vovó Você pode fazer a brincadeira que você joga a gente para cima e pega? Está bem Mas só uma vez cada um Acho que você está mais pesada Agora é a vez do George Agora é eu Mais alto, mais alto Eu acho que o vovô está um pouco cansado Já sei Vovó, vamos brincar de pique? Peguei você Está com você Vem pegar Eu acho que vou pegar vocês A mamãe e o papai já voltaram Espero que nossos porquinhos estejam dormindo Olá Tem alguém aí? As criancinhas estão dormindo E os adultos também Aula de balé A Peppa vai à sua primeira aula de balé Essa é a Madame Gazella, professora de balé Ora, você deve ser a jovem Peppa Eu sou a Madame Gazella Olá, Madame Oh, que amor Seja bem-vinda A sua primeira aula de balé Pego você depois Tchauzinho Divirta-se Aí estão os amigos da Peppa A Candy A Suzy O Demi A Rebeca E o Pedro Crianças Hoje nós temos uma nova aluna Peppa Pig Peppa, junte-se aos seus amigos Olá, pessoal Olá, Peppa Crianças Vamos começar com um demi-plié 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 Agora um salto Petit jeté Com graça e beleza Petit jeté Graça e beleza Petit GT Graça e beleza A aula de balé é muito divertida Levantem os braços Imaginem que são lindos cisnes Que barulho vocês acham que o cisne faz? Miau Graça e beleza A Peppa adora dançar Todos adoram dançar Mamãe, mamãe Nós todos dançamos como cisnes A aula da Peppa foi muito boa Eu tive que dançar com graça E com beleza Que adorável Posso mostrar como foi que eu fiz? Antes vamos para casa Depois pode mostrar para o papai Para o George e para a Mia Tchauzinho A Peppa e a mamãe chegaram em casa Papai, George Vou mostrar a vocês como se dança balé É muito difícil? Para mim foi muito fácil Mas você, a mamãe e o George Vão achar muito difícil Nós precisamos de música Ótimo Agora, George, papai e mamãe Têm que imitar o que eu fizer A madame usou palavras engraçadas Mas na verdade é só dobrar os seus joelhos E saltar Ah, o petit jeté Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu dançávamos balé muito bem Mas tome cuidado, papai Mas o nosso favorito era o Padê-dê Pra cima Eu não me lembrava que terminava assim Que papai bobinho Eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa Sim Eu danço muito melhor Eu sou um lindo cisne Bravo, bravo, bravo O temporal Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão fazendo um piquenique Tome um pouco de suco de laranja, Ted Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa Não seja por isso, Ted Tome um pouco de suco de laranja, senhor dinossauro Então, como é que se diz? Não seja por isso, senhor dinossauro O Ted e o senhor dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome A Peppa e o George podem comer os biscoitos Obrigada, Ted Que barulho estranho é esse? Peppa, George, depressa Venham para casa Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho Foi um trovão, Peppa Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva Depressa, entre antes de começar a chover Não precisam ter medo A chuva ainda está muito longe O céu está ficando cada vez mais escuro Vai haver uma tempestade Peppa, George Trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro Ótimo O senhor dinossauro está a salvo O Ted! Eu deixei o Ted no jardim Ele vai se molhar Não se preocupe, Peppa O papai vai resgatar o Ted Papai, é melhor se apressar Porque já vai começar a chover Eu sei tudo sobre tempestades Ainda vai demorar a chover Como eu disse Vai demorar para começar a chover Coitado do meu Ted Está encharcado É, coitado Vamos secar ele Coitadinho Prontinho, Ted Agora está seco Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado Ah, desculpe, papai Vamos secar você Prontinho, papai Está sequinho Está chovendo dentro de casa O chão está ficando molhado Ah, puxa O que nós podemos fazer? Não se preocupe O papai está usando um balde para pegar os pingos Muito bem, papai Fácil, fácil Ah, outra Depressa Ache mais alguma coisa para pegar a água Muito bem, Peppa Fácil, fácil Mamãe, o barulho do trovão está muito alto Está tudo bem, crianças Não tenham medo Vamos contar entre cada clarão e barulho Quanto mais tempo contarmos Mais longe estará a tempestade Um, dois, três Um, dois, três Foi três Um, dois, três, quatro, cinco Foi no cinco A tempestade está indo embora A tempestade já acabou Viva! A tempestade encheu o jardim de poças de lama A Peppa adora pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Eu adoro tempestades Elas fazem poças de lama Plish, plash, plish, plash Limpando o carro O papai vai levar a família para passear no campo Vamos lá Estão todos prontos? Prontos! Sim, papai Estamos prontos Mas o carro não está Olha só que sujeira Ah, não está tão mal Devia ver como está dentro dele Mas que papai bagunceiro Que papai bagunceiro Olha só quanto lixo aqui Até jornais Até jornais São meus Balas? São minhas O senhor dinossauro Dinossauro Temos que limpar o carro antes do nosso passeio Está certa, mamãe Mamãe, podemos ajudar a limpar? Sim, se quiserem Viva! O papai pegou água morna com sabão para lavar o carro O papai está lavando o teto A mamãe está lavando o cabelo A Peppa está lavando as portas O George quer lavar as janelas Mas ele é muito pequeno Coitadinho Vou te ajudar Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama George, está deixando o carro todo sujo de novo Eu vou tirar a lama Peppa, filha, não use a... Água suja Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo Tudo bem Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira Sim, sim Eu posso segurar? A Peppa segura a mangueira E o papai abre a torneira de água Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe Papai, por favor, feche a torneira Não se apamore Puxa, todos estão molhados Mas o carro foi lavado Todos nós fomos Vão se secar enquanto eu dou um polimento Já voltamos Estou esperando O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele Que careta engraçada Mais caretas engraçadas São a Peppa e o George E a mamãe Que carro lustroso lindo Sim, eu sou um especialista nessas coisas Vamos, hoje eu dirijo Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá Espero que todos mantenham o carro limpo Sim, mamãe Sim, mamãe Pig Mamãe Mamãe Agora você deixou o carro todo sujo de novo Que bagunceira Que mamãe bagunceira O almoço A Peppa e o George foram almoçar na casa da vovó e do vovô Oi, vovó Bovó Olá, meus queridinhos Querem apanhar uma verdura na horta para o almoço? Sim, por favor Oi, vovó Bovó Olá, Peppa, George Esta é a horta do vovô Ele mesmo que cultivou todas essas verduras O que é isso? Dinossauro Um dinossauro? Vamos escolher as verduras para o almoço Peppa, você gosta de tomate? Gosto sim, vovó George, você gosta de tomate? Não O George não gosta de tomate Puxa vida Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovó Não O George não gosta de alface Puxa vida Devo ter alguma coisa que o George goste Gosta de pepino? Uau O George não gosta de pepino Não gosta de alface E não gosta de tomate Ora, George De qual verdura você gosta? Bolo de chocolate George, bobinho Bolo de chocolate não é verdura Quem sabe George vai gostar das verduras Quando fizermos uma linda salada Os tomates, alface e pepino estão lindos Antes temos que lavá-los A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras Eu acho que já está bom A vovó fez uma salada com os tomates, alface e o pepino Vovó, pode chamar todos para o almoço Almoço! A vovó fez pizza para o almoço E aqui está a salada Feita com os tomates, alface e o pepino Todos comendo? O George comeu sua pizza Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino Poxa, George, você não gostou da salada? Não George, experimente um pouco deste lindo tomate George, isto é pepino O vovó cultivou na horta dele Experimente um pouco de alface, George É bom Não chore, George Olha o que eu vou fazer Agora é um dinossauro Dinossauro O George adora dinossauro O George está comendo o tomate, alface e o pepino Muito bem, George Quer mais um pouco, George? Cheio George, você não está mais aguentando comer tomate, alface e pepino? O George não aguenta comer mais nada George, você não aguenta comer mais nada? O George não aguenta comer mais nada Que pena Então não vai nem querer o bolo de chocolate Bolo de chocolate Puxa vida Parece que o George recuperou o seu apetite Acampando A Peppa e sua família vão acampar Eu adoro acampar Chegamos Viva! Peppa, George Esta é a minha tenda desde que eu era garoto Papai Como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa Eu sou perito em acampar Mamãe Põe a tenda nas estacas Isso Fácil, fácil Papai, e esses pinos? É claro Eu esqueci dos pinos Os pinos sustentam a tenda Pronto A tenda é muito pequenininha Era grande para mim quando eu era pequeno Mas agora parece pequena para nós Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai E a sua barriga cresceu ainda mais Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar Sim, sim Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo A Peppa e o George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira George, eu pego os gravetos e você carrega Pegar gravetos é divertido Ótimo, agora já chega Que fogueira esplêndida teremos Agora vou acender Tome os fósforos Não precisamos de fósforos Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa Esfregando dois gravetos desta maneira O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira Cadê o fogo, papai? Já está quase Viva! Que bom Fácil, fácil Agora vamos esquentar a sopa de tomate Ah, ouçam os sons da natureza Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa E esse agora? É uma coruja Olhem, está ali Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei É a barriga do papai O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza Porque é hora de comer Adoro sopa de tomate Eu também Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz O quê? Vamos, crianças, para a tenda Vamos dormir Nós não vamos caber nela Ela é muito pequena Vai dar sim Pode entrar Chegue mais para dentro, mamãe Papai, você é grande demais para a tenda Deixa para lá Eu prefiro mesmo dormir aqui fora Boa noite, papai Boa noite, papai Noite, noite Boa noite para todos A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas Ah, adoro acampar Dormir a céu aberto com as estrelas lá em cima Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim É de manhã Papai, estava uma delícia dentro da tenda Ah, cadê o papai? O papai foi embora Coitado do papai Ele deve ter ficado molhado e com frio Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando Oi, papai Ah, o quê? Papai está a salvo É claro que sim Eu sou perito em acampar Eu dormi no carro Papai bobinho Eu adoro acampar A princesa sonolenta Está de noite A Peppa e o George vão dormir Boa noite, Peppa e George Mamãe, papai Sim, Peppa Eu estou sem sono Me conta uma história Mas talvez o George esteja e não queira ouvir histórias George, quero ouvir histórias Diz sim Está bem Eu vou contar Mas só uma história Se o papai contar uma história Vocês têm que prometer que vão dormir Juramos Acho que eu vou contar a história da princesa sonolenta Essa é uma história boa Parece meio chatinha Não é chata É muito boa Tem alguma princesinha nela? Peppa, se continuar a falar O papai não pode contar a história Desculpe, mamãe Tem alguma princesinha nessa história, papai? Sim Tem uma princesinha assim A princesa sonolenta Era uma vez Uma princesinha que vivia num castelo E era chamada de princesa sonolenta Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto A princesinha sonolenta era muito bonita? Sim Ela era muito bonita Ela adorava se olhar no espelho Sou tão bonita Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem Os outros do castelo eram O príncipe pequeno A mamãe rainha E o papai rei Isso mesmo Todos eles viviam lá também O papai rei era barrigudo? Claro que não Ele era muito bonito Como eu Mas sabem Lá também tinha um dragão Dinossauro Um dinossauro? Ah, sim, sim Não era um dragão Era um dinossauro Vivia lá fora Um enorme e feroz dinossauro Puxa O dinossauro até que não era assim tão feroz Não é, papai? Desculpe, George Não O dinossauro era bonzinho Ele comia muito café Ora, papai Oh, desculpa Imitei o dinossauro Papai Por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá Sabem O sol se pôs Depois as estrelas e a lua apareceram E todos ficaram com muito sono Mas quem tinha mais sono Era a princesa sonolenta Peppa, está com sono? Não, papai Não estou nada com sono Mas alguém está George, acorda Você vai perder o fim da história Bem, a Peppa pode não estar com sono Mas a princesa sonolenta estava Ter ficado se olhando no espelho o dia todo Deixou ela muito cansada Eu vou levar você para a cama Boa noite A princesa sonolenta estava com tanto sono Obrigada pela história, papai rei Não tem de que, mamãe rainha E nossos pequenos Príncipe e princesa Também gostaram A casa na árvore A Peppa e o George vão visitar a vovó e o vovô Oi, vovó Bobó Olá, meus queridinhos Antes de entrar devem tirar as botas sujas de lama Sim, vovó Peppa, George Olhem o que eu fiz Cortininhas Para que servem essas cortininhas, vovó? É uma surpresa Querem ver o que o vovô fez para vocês no jardim? Queremos Vovó 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 Olá, Peppa, George Olhem o que eu fiz para vocês Uma casa na árvore Casa na árvore Para o George e para mim As cortininhas são para colocar na janela Viva! A Peppa e o George adoraram a casa na árvore Obrigada, vovó Obrigada, vovó Quem vai entrar na casa primeiro? Eu, eu Então, entra Antes de entrar na minha casa Tem que tirar as minhas botas sujas de lama Eu estou na minha casa Eu estou na minha casa George Também quer entrar na casa na árvore? Sim Quem é? Um porquinho chamado George Quer lhe visitar Pode entrar? Pode Mas só se tirar suas botas sujas George Tire as botas E aí pode visitar a Peppa na casa Quem é? George Sim Quem é? É a mamãe Tem lugar para mais visitas? Hum Tem que dizer as palavras secretas Depois pode entrar na nossa casa Entendo E quais são essas palavras? Tenho que sussurrar elas para você As palavras secretas são O barrigão do papai Entendo Diga as palavras secretas O barrigão do papai É isso aí O barrigão do papai Acho essas palavras secretas bobas Mamãe Antes de entrar na nossa casa Tem que tirar as botas É claro Tem lugar para o papai Tem lugar para o papai também Diga as palavras secretas papai Pode me dar outras palavras secretas por favor? Não Não Está bem O barrigão do papai Isso mesmo Agora pode entrar papai Tire as suas botas Eu acho que eu não passo pela porta Porque a sua barriga é grande demais Já sei O papai Pig pode entrar por cima A Peppa, o George, a mamãe e o papai Estão todos na casa na árvore Vovó, adorei a nossa casa Eu nunca mais quero sair daqui Que bom, Peppa Mas tem certeza de que não quer me visitar na minha casa? Não Obrigada, vovó Então, neste caso Vovó e eu vamos ter que comer sozinhos Todos os biscoitos que eu fiz Biscoitos! Abre, vovó! Estes são os biscoitos que eu fiz Mas se quiser entrar Tem que dizer as palavras secretas É fácil O barrigão do papai Isso mesmo É, eu ainda acho que essas palavras secretas são bobas A festa à fantasia A Peppa e o George vão dar uma festa à fantasia Todos os seus amigos foram convidados A Peppa está fantasiada de princesa das fadas E o George está fantasiado de dinossauro Dinossauro Aqui estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro A Suzy está com sua fantasia de enfermeira Olá, Suzy Olá, Sr. Pig Que bom que a enfermeira chegou Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade É de mentirinha Muito bem Ora, ora Quem é esse daqui? Sou um pirata Terra à vista Sou uma bruxa Eu vou te transformar num sapo Nem, eu sou um palhaço Que graça E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura Fantástico Entrem Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, Suzy Sou a princesa Peppa Tem que se curvar para falar comigo Vossa Alteza Sou a enfermeira Abra a boca e faz assim Eu sou um palhaço Faz uma graça Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto Dinossauro Minha nossa, um dinossauro feroz A Peppa está se admirando no espelho Espelho, espelho meu Quem é a mais bonita de todas? É você, Peppa Olá, Peppa Olá, sou uma princesa das fadas Sou uma bruxa Tenho uma varinha de condão Eu também tenho uma varinha Eu vou te transformar num sapo E eu que vou te transformar num sapo Dinossauro Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo George, seu bobinho Olhe, é você no espelho Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia Quem vai ser o juiz? Eu, eu, eu Já que a festa é da Peppa Vamos deixar que ela seja o juiz Eu sou o juiz, eu sou o juiz Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira Eu cuido das pessoas Muito bem, enfermeira Agora o Danny Sou um pirata Terra à vista Agora a Candy Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo Crianças, crianças Desculpe, mamãe O próximo Eu sou um palhaço Engraçado E a Rebeca? Sou uma cenoura Que linda E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz Todas as fantasias são muito boas Viva! Agora diga quem é o vencedor Ah, sim E o vencedor é... Eu! Peppa, você não pode se escolher Você é o juiz Ah, não posso? Tem que escolher outro vencedor Está bem A cenoura venceu Viva! Obrigada A Peppa adora festa fantasia Todos adoram festa fantasia A Peppa e sua família vão ao museu Papai, me diz o que é um museu É um lugar cheio de coisas interessantes que são muito velhas Mais do que você? Sim, até mais do que eu Ah, que velho Tem uma sala cheia de coisas que pertenciam no passado a reis e rainhas Eu quero ver a sala do rei e da rainha E tem outra sala com um dinossauro de verdade Uau! Dinossauro! Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quantos ingressos são? Dois adultos e duas crianças Dinossauro! E um dinossauro! A Peppa quer ver a sala cheia de objetos que foram de reis e rainhas de tempos atrás Uau! Dinossauro? Mas o George quer ver o dinossauro de verdade Não se preocupe, George Já vamos ver o dinossauro Peppa, essas são as coisas que pertenciam à rainha há muito tempo Essa é a cadeira especial da rainha É chamada de trono É tão lindo Esse é o vestido da rainha É tão bonito Olhe, Peppa Essa é a coroa de ouro da rainha Uau! Que coisas lindas Mamãe Cadê a televisão da rainha? Nessa época não tinha televisão Não tinha não, é? Mas tinha computador, né, Mamãe? Não, também não tinha computador O que eles faziam o dia todo? Mamãe, se eu fosse a rainha, ia comer a quantidade de bolo que eu quisesse A Peppa imagina como seria se ela fosse rainha Que delícia! Deseja mais alguma coisa, rainha Peppa? Sim, mais bolo, por favor É claro Vamos, pessoal! Estou indo, papai Papai, sou a rainha Peppa Tem que se curvar quando falar comigo Oh, eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade E o que você faz? Eu sou seu pai Hum, deve ser muito interessante Sim, é muito interessante E qual é esta sala? Esta é a sala do dinossauro A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro Dinossauro! Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui Não estou vendo Ele deve ser muito pequeno Na verdade, Peppa Ele é muito grande Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade Dinossauro! Uau! O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro É um dinossauro! Socorro! Socorro! Uau! Uau! A sala do dinossauro é a preferida do George A minha preferida é a sala do rei e da rainha, sabia? E parece que o papai já está na sala preferida dele Que sala é, mamãe? A sala que tem os bolos A sala preferida do papai é a lanchonete do museu Vamos, sentem-se Ah, sim! Essa sala é muito boa Amigo faz de conta A Suzy veio brincar com a Peppa Olá, Peppa Olá, Suzy Esse é o meu novo amigo Peppa, esse é o Léo Leão Cadê ele? Não tem ninguém aí A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peppa? Vamos jogar bola? Tá bem Pega aí, Léo A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Hum, vai Mas não foi você? Não, foi o Léo Olá, Léo A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peppa, Suzy, vocês querem comer um pedaço de bolo de frutos? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas Não seja boba, Peppa Esse não foi o Léo Foi você O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro! Uau! George! Você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Peppa, bobinha, o Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Peppa, Suzy, seus amigos chegaram Os amigos da Peppa estão aqui Todos eles estão de botas Vamos pular nas poças de lama Sim! Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas Ah, eu esqueci O Léo também está usando botas Olha só o Léo E ele também está pulando Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos de faz de ponta Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim! O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George e bobinho Criança grande não coloque a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, Xô, Xô Patos levados Xô, Xô, fiquem longe das nossas tintas Oh, 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 oh Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe, os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem, eu sou muito bom pintor, crianças E os patos estão bem O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim, ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovô Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu 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 Bora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse? O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny, você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô Até mais tarde A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês E o trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa! Olá, Dona Coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia, Dona Coelha O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ah, muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo O porquinho bebê A Peppa e o George estão indo visitar a prima mais velha deles, a Chloe Hoje, além de verem a Chloe, vocês vão conhecer um bebezinho A Peppa e sua família chegaram na casa da Chloe Olá Olá, pessoal Olá, Peppa e George Esta é Chloe, a prima mais velha da Peppa e do George Mas onde está o bebezinho? Aqui está o bebezinho Oh O bebezinho é um porquinho pequenininho Cucu, cucu Olha só que belezinha É uma menininha? É uma menininha? Não, ele é um menino Oh, queria que fosse menina Eu também O George ficou feliz por ser um menino Dinossauro Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros George, o bebê não quer brincar com você O bebê quer brincar comigo Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander É o nome dele, Bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho, mesmo sendo um menino Cucu, cucu Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah, mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava, não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei O George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê, juro que serei boa com você para sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebecca e a Zoe Olá Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George Esse é um bebezinho Gugu Como ele é lindo O George é um bebezinho de mentirinha Ah É um menino ou é uma menina? Menina O George não quer ser uma bebezinha Está bem, é um menino Eu tenho biscoito Será que o bebezinho quer comer um? Ah não, ele não pode comer biscoito O George gosta de biscoito Talvez ele possa comer um biscoito Gugu Puxa, ele é tão esperto E tão lindinho E muito engraçado Esse é o melhor bebezinho que eu já vi O George gosta desta brincadeira Aqui está a Tia Pig com o bebê Alexander Uau Puxa, olha só Um bebezinho de verdade Mas que lindo Nossa, mas que lindo Ah, puxa O George estava gostando de ser o bebezinho Ah, George Não chora Você será sempre o meu bebezinho Acho que é hora de outra brincadeira Que tal você brincar com o senhor dinossauro? Nossa, mas que lindo O George gostava de ser o bebezinho Mas ele prefere ser o George Pedalando Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão terminando de tomar café Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta A Peppa tem uma bicicleta O George tem um triciclo A mamãe e o papai tem um tandem O que é isso? É a nossa bicicleta Eu sento na frente E a mamãe senta atrás E podemos colocar esses dois assentos atrás Para Peppa e o George Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe O George é pequeno demais Ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande Eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa Tem certeza? Sim, papai Eu tenho Está bem Estão todos prontos? Estamos, papai! Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa É só um passeio de bicicleta Sim, papai Mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua porquinha danada Olá, patos Olá, patos Nós estamos fazendo um passeio Olá, patos Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Eu tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa Que vista linda Puxa Caramba Mas que esforço Mas que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando a vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá Nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina Estão todos prontos? Estão Vocês podem começar quando eu buzinar Assim O Pedro largou antes da hora Para, Pedro A corrida ainda não começou Me desculpa, Sr. Pig Eu só estava mostrando que este é o som da buzina Para, para Desculpa, Pedro Mas desta vez foi culpa minha Na próxima vez que eu buzinar Vocês podem ir Disse podem ir? Acho que sim Vai, vai, vai Vai, vai, Peppa Mas, papai Você nem começou a buzinar O dele está na frente Esperem por mim Ganhei Muito bem, Peppa É, eu sei pedalar muito bem na descida Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa Tchau, tchau, Peppa Tchau Nós também vamos para casa, Peppa Mamãe Eu estou cansada Pedalar tanto, subindo e descendo Deixou minhas pernas muito cansadas Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta Ela é muito boa Está bem Eu adoro o Tandem Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa Ela é muito boa Casas e castelos A Peppa e o George estão no jardim da vovó e do vovô Eles vão brincar na casinha na árvore A Peppa e o George adoram a casinha na árvore Aqui estão os amigos da Peppa e do George A Zoe, a Suzy, a Rebecca e o Richard Gostei da sua casinha na árvore, Peppa Podemos subir? Sim Vamos brincar agora de tomar chá Aqui estão o Pedro e o Danny Olá, Peppa Podemos entrar? Desculpa, Danny Mas aqui nessa casinha só pode entrar menina Meninos são muito barulhentos Eles não sabem brincar de tomar chá Mas o George e o Richard são meninos É, são... Desculpa, George Mas essa casinha aqui nessa árvore é só para meninas, tá bom? Falou o que houve? Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas Mas isso não é justo Oh, eu acho que eu posso ajudar Venham comigo Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto Agora, meninos Vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça O castelo Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não Isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só para meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Uau! Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está a vovó Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Para poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó A bandeira dos meninos é melhor Eu queria estar no castelo Todas as princesas moram em castelos Se eu fosse uma princesa Eu ia querer morar numa casinha na árvore Feito essa Nós podemos ir para aí? Por favor! Só se vocês disserem O castelo é melhor O castelo é melhor! Mas eu vou ficar aqui na minha casinha na árvore Eu adorei esse castelo Ah, puxa, está chovendo O castelo não tem telhado Vamos para a casinha na árvore Não, eu nunca vou sair do meu castelo A chuva parou O George achou uma poça de lama Parece divertido Eu vou ficar no meu castelo E eu vou ficar na minha casinha na árvore Pode deixar que eu cuido do seu castelo, Demi Eu cuido da sua casa na árvore, Peppa A Peppa e o Demi adoram ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama Tanto as meninas quanto as meninas Zoe Zebra, a filha do carteiro O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa A Zoe está com o pai dela hoje Ela tem suas próprias cartas para entregar Do Danny, da Suzy, da Rebeca Ah, da Peppa e do George Agora só faltam essas Ótimo, vamos entregá-las Sim, papai Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Recebemos duas cartas Bom, essa aqui é para o papai Mas que ótimo Caro Sr. Pig, pague sua conta de telefone Oh Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata Contas são muito chatas Mamãe, a outra carta é para você? Não, esta é para Peppa e para o George Uau! Uma carta para o George e para mim Venham à minha festa de aniversário Beijos, Zoe Zebra A Zoe convidou a Peppa e o George Para a festa de aniversário dela Oba! Agora, crianças Vocês têm que escrever uma carta Respondendo que vão à festa Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe Mas é claro A Peppa e o George Vão escrever uma resposta para a Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto E agora, o que acontece? Olá, pessoal! Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom! Puxa vida! Hoje tem tantas cartas E essa aqui é a minha carta Ela é muito, muito importante Ela é pra mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Senhor Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Senhorita Zoe Senhorita Zoe Esta é para Zoe Para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda correspondência é para Zoe Esta é a minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Mamãe! Olha! Todas essas cartas são pra mim Oh, impressionante! Pode ler pra mim, mamãe? Querida Zoe Adoraria ir à sua festa Do seu amigo Danny A Suzy vai vir à sua festa também E a Rebeca, o Pedro, a Emily, a Candy Todos vêm à sua festa E esta daqui é a minha carta Ela diz Nós vamos à sua festa Beijinhos dos seus amigos Peppa e George Chegaram todos para a festa da Zoe Parabéns, Zoe! Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento E quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai Mas eu posso ajudar O relógio Cuco É de manhã cedo A mamãe e o papai ainda estão dormindo Acorda! Acorda! Mamãe e papai! O que? Está na hora de levantar Mas ainda é muito cedo Você não sabe que horas são, Peppa Não sei, papai O relógio não está funcionando Puxa, vamos ver se podemos consertar Ah, o velho relógio Cuco Por que ele se chama relógio Cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado Cuco Eu nunca vi o Cuco Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo O Cuco ficou meio chato Ah, podemos dar corda nele de novo? Mas claro O papai está dando corda no relógio Cuco Pronto O papai acerta a hora do relógio São quase nove horas Papai, podemos ver o Cuco agora? Vocês logo verão o Cuco Me diz como o Cuco é, papai Bom, deixa eu pensar Ele mexe a cabeça desta maneira E abana as asas Assim E ele diz Cucu 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 Você é um Cucu bem barulhento, George Cucu George Bobinho Você não viu o Cuco O Cuco foi mesmo impressionante Ele fez Cucu E você não viu Tudo bem, George Você vai ver o Cuco na próxima vez Você tem que esperar O Cuco só aparece a cada uma hora Esperar é muito chato Vem, George Vamos brincar lá fora O George não quer ir brincar lá fora Ele está esperando para ver o Cuco São quase dez horas O George está esperando pelo Cuco há quase uma hora George Vem brincar O senhor dinossauro também quer que você brinque Dinossauro George não viu o Cuco de novo Está tudo bem, George Vai brincar no jardim E quando o Cuco aparecer Eu venho chamar vocês Pega, George São quase onze horas Peppa George Está na hora de ver o Cuco Corre, George Você não pode perder o Cuco de novo O George nunca correu tão depressa George Você viu o Cuco? Cucu 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 A Peppa e o George Adoram brincar de Cuco Cucu Cucu Já é noite Cucu Cucu A Peppa e o George estão com muito sono Cucu A Peppa e o George estão dormindo Será que já é de manhã? Não Está na hora de dormir Acho que o Cuco não está muito bem Ele só precisa dormir Como você e o George Boa noite Boa noite Boa noite, meus porquinhos George Eu sei como curar o Cuco Vamos dar corda como o papai deu A mamãe e o papai estão dormindo Mamãe Papai Temos uma coisa para mostrar para vocês Nós curamos o Cuco Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George Você não vai saber patinar muito bem Então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro precisamos dos patins No rinque de patinação todos usam patins Olá, Coelha Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado! Uhul! A mamãe te ensinou a patinar e o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George, você também quer aprender a patinar? Não Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Uau! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo Mas eu ensinei ao George A grama alta A Peppa e o George vão brincar no jardim Tem algum tempo que não cortam a grama Ela está muito alta Vamos, George 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 Cadê você? Eu não estou te vendo George, eu vou te pegar A Peppa e o George não conseguem se ver A Peppa e o George adoram brincar na grama alta O papai vai ler o seu jornal Ah, que dia lindo para não fazer nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem Eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig E pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô Aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Oh, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Betsy O vovô está levando o seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa Vovô Pig! Vovô Pig! Olá pessoal Eu soube que a grama precisa ser cortada Ela está alta demais para o meu cortador Não se preocupe, a Betsy vai cortar ela rapidinho Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza Olá Betsy Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem Subam todos Claro Capitão Vovô Vamos cortar esta grama rapidinho Segurem aí e vamos lá A Betsy corta a grama muito bem Que divertido Pronto, acabou Vovô, faltou um pedaço Oh é Oh, o que é isso? Oh, é a nossa bola Obrigada por achar a nossa bola, vovô E obrigado por cortar a nossa grama Cortar grama é fácil com a Betsy Agora nós podemos brincar com a nossa bola Pega papai A bola quica muito bem na grama curta Pega George Papai Peguei O dentista Todo dia de manhã a Peppa e o George escovam os dentes Hoje a Peppa e o George vão ao dentista Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted É, estamos muito ocupados Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis Está bem, papai Está bem, papai George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista Vocês dois têm dentes limpinhos Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz A Peppa e o George estão do dentista esperando a consulta deles Oh, esperar é chato Esta revista é muito interessante O assunto dela é sobre batata Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista Olá, Peppa Você tem escovado os dentes? Sim, Dr. Elefante Ótimo Quem é o primeiro, então? Sou eu Porque eu já sou muito grande Olha só, George Sente-se na cadeira, por favor Segure firme Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso, vamos dar uma olhada O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode imitar a bebida, Rosinha, por favor? Claro Mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é a sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segura e firme, hein? Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca, assim Ah Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, Dr. Elefante Ah Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere, mas o que é isso? O que foi, Dr. Elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos Essa não Agora o Dr. Elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro Não estou não, Peppa Meu trabalho é limpar dentes O jato de água, por favor, Dona Coelha O dentista usa água para limpar os dentes do Sr. Dinossauro Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha Isso vai fazer barulho, hein? O Dr. Elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro Rosa, rosa Isso mesmo, George O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro Uau Dinossauro Nossa, mas que medo O George adora o Sr. Dinossauro Especialmente agora que os dentes dele estão limpos Passeio no ônibus escolar A Peppa e seus amigos vão dar o passeio no ônibus escolar Crianças Crianças, atenção, por favor Vamos ver se estão todos aqui Peppa e George Aqui Agora a Rebeca e Richard Aqui A Suzy Aqui Zoe pode subir Aqui Danny também Aqui Agora a Emily Aqui E por fim o Pedro O Pedro não está aqui Ai, desculpe, madame Pedro, você quase perdeu o passeio Me desculpa, madame Gazela Tudo bem, chegou a tempo Todos a bordo A Dona Coelha é a motorista do ônibus A todo vapor Até logo Crianças Atenção, por favor Hoje nós vamos fazer um passeio até as montanhas Viva! Todos trouxeram as merendeiras? Sim, madame Gazela Madame Gazela, por favor, será que podemos comer agora? Peppa, vamos comer quando chegarmos à montanha Peppa, o que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa, Suzy, o que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Oh, tudo bem Mas por favor, guardem a comida para o piquenique Sim, madame Gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito índreme Vamos ônibus, você consegue! Vamos ônibus! Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista! Uau! 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Yodley 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 Eko é divertido Hora do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O quê? Olá, Dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra Os patos estão comendo depressa demais Puxa vida Hora de ir pra casa Todos a bordo Está na hora de ir para casa Todos se divertiram muito Agora nós vamos cantar Nós podemos cantar a canção Bing Bong? Oh oh Por favor, Dona Pata Canta a canção Bing Bong Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bing, é bong, é bing Bong, bing, 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 bing George estão brincando com seus amigos, a Rebeca e o Richard. Hora de ir pra casa, meus coelhinhos. Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe. Talvez amanhã. A Pepe e o George podem ir lá pra casa amanhã? Sim! Viva! Por que ele tá chorando? Porque ele tem medo de descer a escada. Por quê? Não temos escada lá em casa. O quê? Vocês não têm escada? Isso mesmo. Amanhã você vai ver. Tchauzinho. Tchauzinho. É de manhã. E a Pepe e o George vão para a casa da Rebeca. A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa. Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa. Não vamos nos perder. Tá bom. Estão todos prontos? Sim, mamãe. Então, vamos. A Pepe e o George estão muito animados. Eles nunca estiveram na casa da Rebeca. Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina. Eu não estou entendendo. A casa da Rebeca deveria estar bem aqui. Acho que estamos perdidos. Aqui só tem uma horta de cenouras. Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal! Rebeca, quer brincar no meu quarto, Pepe? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Pepe não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum. Esta colina é a nossa casa. Ela se chama uma toca. Eu mostro. Até mais tarde. Até mais tarde. Entrem! Aqui não tem escada, mas tem túnel. Uau! A casa da Rebeca é diferente da casa da Pepe. Aqui é o nosso quarto. Uau! Vocês têm cama, janela e brinquedos. Tudo igual a gente tem lá em casa. É claro! Eu gostei da sua casa. Eu queria muito ser uma coelha. Já sei! Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor. Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar. Assim. Olha! Squeak, squeak! Muito bem, coelha. Pepe e coelho, George. A Pepe gosta de ser coelha. O George gosta de ser coelho. Coelho gosta de cenoura. Delícia! Delícia! O George não gosta de cenoura. Ele nem quer experimentar. Tá bom. Assim sobra mais. Rebeca, me diz mais do que coelho gosta. Coelho gosta de saltar. Vamos lá fora que eu mostro. Vamos saltar. Squeak, squeak! Coelho gosta de saltar. Squeak, squeak, squeak! Vocês são ótimos coelhos. Almoço, crianças! A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço. Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak, squeak! Então vai gostar do almoço. Nós adoramos. É cenoura. Delícia! Delícia! Epa! O George não gosta de comer cenoura. Ah, poxa, George. Achei que você fosse um coelho. Coelhos adoram cenouras. Squeak, squeak! Uau! O George está comendo cenoura. E este é o nosso bolo favorito. Bolo de cenoura. Viva! Hum, bolo de cenoura. Agora o George é um coelho de verdade. Squeak, squeak! Ha, 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 ha! Tchau, tchau